E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, como eu falei pra vocês no vídeo passado, o vídeo de hoje é sobre essa máquina aqui ó, a Teasel Expert, um espetáculo de bike, então a Expert é a versão mais top da Teasel, e eu vou mostrar pra vocês, ela teve bastante modificação esse ano, vou mostrar pra vocês essa modificação aí na Teasel, creio que uma bike espetacular pra você que pensa em começar um mountain bike, que já é uma linha performance, uma competição, uma bike de entrada, vamos lá pessoal, roda a vinheta! Então pessoal, essa bike, também como eu fiz com a comp, eu vou mostrar a versão masculina e a versão feminina dela, e as outras cores, que tá lá, a azulzinha, a laranja e a preta com verde, que é as duas femininas, então é isso aí, vamos lá, primeira relação de configuração da bike, ela vem com pé de vela Truvati, estilo, direct monte, já coroa, e vem com grupo SRAM NX de 12 velocidades, então o lançamento aí da SRAM, detalhe pessoal, ela não é COG 10, ela é 11 dentes, 11 por 50, então continua uma excelente bike, essa alteração de configuração de 12 velocidades, vai deixar ela uma bike bem legal, então vamos lá pra suspensão, então suspensão, ela vem com suspensão riba da RockShox, suspensão bem legal, já eixo bust na frente também, então o eixo bust dá uma rigidez bem legal na bike, freio, level TL, ano, na versão 2018, pessoal, vinha com duas configurações, 1X e 2X, na versão 2019, ela passou a vir somente com uma configuração, só 1X, ou seja, 1 por 12, ela também alterou o valor, então, basicamente toda linha Specialized teve uma mudança de valores, um reposicionamento de preço, até pela alta do dólar, e vários outros fatores, essa bike esse ano, ela veio pelo valor de 12,499, então a Teaser Expert, de 11, subiu aí 1.500 reais, então, se você achar uma 2018, aí eu sugiro comprar, porque é uma excelente opção, essa é a versão 2019, vamos lá pra outra cor, como eu falei, que mostraria pra vocês, versão azul, ela vem também nessa coloração azul, essa é outra opção da masculina, mesmo valor, mesma configuração, só mudando a coloração, versão feminina, então, ela vem essa preta com verde, pessoalmente, achei uma cor muito bonita, e a versão laranja, aqui no vídeo deu uma estourada, mas é uma cor bem legal aí pessoal, é uma coloração bem show de bola, continua a mesma configuração da versão masculina, só mudando a configuração de coroa, que ela vem com a coroa menor, e basicamente isso, aí os pontos de contato feminino, como a manopla, como o próprio CELINE, é uma bike bem show de bola, nova Teaser Expert 2019, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu por assistir o nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, estamos aqui no evento, logo mais, seguem mais bikes pra vocês, mais novidades, mais opções, como vocês podem ver, ficou muito show o evento, valeu por assistir, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, falou, até mais! Tchau, tchau!